Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal The Arts Atelier. Pra quem não me conhece, meu nome é Débora Cidadinho. O vídeo de hoje, pessoal, passo a passo é desse lindão aqui, olha só que laço mais lindo. Resolvi trazer pra vocês, porque eu ainda não tinha ele no meu canal, então, resolvi trazer aqui pra vocês. Olha só, que perfeição. Também fiz ele com as cores escolar, que a cliente me pediu. Esse aqui, ó, eu não coloquei base nele, tá? Já esse eu coloquei, achei que o resultado dele ficou muito perfeito. Então, vou ensinar pra vocês com base, tá? Mas dá assim pra vocês fazerem, e se vocês não quiserem colocar a base, ó, ele vai ficar assim. Certo? Então, vamos ao passo a passo. O que que nós vamos precisar aqui pra esse laço? Vamos precisar de uma vez de 10 cm da fita número 9, tá? Esse aqui vai ser a ponta, tá? Essa ponta aqui. Uma vez de 30 cm, também da fita número 9. Esse aqui vai ser para o gravatinha, pra esse daqui, tá? Vai precisar de duas vezes de 25,5 cm. Esse aqui é pra nossa base. E uma vez... Uma vez de... Deixa eu ver aqui. 60 cm, tá? Ó. Também da fita número 9. Esse aqui vai ser para o nosso laço boutique. O laço... Esse laço principal aqui, tá? Ó, da fita número 9. Você vai precisar também da fitinha número 2 para o acabamento. E um aplique em biscuit. Esse aplique aqui é lá da Edmara. Eu vou deixar o link da lojinha dela. Da Shopee, que ela vende pela Shopee. Vou deixar o link aqui na descrição. E também vou deixar o Instagram dela pra vocês. E tá lá, indo lá. Dá uma olhadinha. Ela faz vários biscoitos aí, ó. Lindão. Esse também é dela, tá? Olha só, que lindo. Essa bonequinha. Muito perfeito, né, gente? Então, vão lá. O link tá na descrição. Lá da Edmara, tá? Vamos deixar aqui a bonequinha. E vamos começar aqui... Pela nossa base. Que é mais rapidinho de fazer, tá? O que que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer uma argolinha. Vamos usar também... A cola de silicone, tá? Eu uso cola de silicone, porque a gente vai ter que colar várias partes, tá? E a cola quente vai ficar ruim. Vamos colocar aqui um pouquinho de cola. Eu já selei as minhas pontas, tá? Esperar a minha cola descer. Ó, demora a descer. Depois que desce, daí fica vazando sozinha. Ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer assim, ó. Ó. Fazer uma argolinha, tá? Vamos deixar ela aqui pra poder secar. Vou fazer o mesmo aqui do outro lado. A mesma coisa, tá? Ó. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Depois de seco, tá? Eu vou pegar aqui o meu lado esquerdo. E vou encaixar aqui por dentro, ó. Assim. Tá? Vocês estão vendo aquela pontinha ali? Da minha fita? Eu gosto de deixá-la bem certinha aqui no meio, ó. Pra poder alinhavar por ela, tá? Não precisa. Ó. Vai ajeitando. Não precisa deixar uma por dentro da outra. Mas deixa assim, bem fechadinho. O máximo possível, tá? Vai ajeitando, ó. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar seis pontinhos, tá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Seis pontinhos. Ó, agora que eu dei os seis pontinhos. Agora, a gente vai, ó, franzir. E vai dar aqui umas duas voltinhas, tá? E vamos arrematar aqui atrás. Ó. Arrematei. Agora, vamos cortar. Ó, ele vai ficar assim. Aqui, eu acho que vou botar mais um pouquinho de cola aqui nessa pontinha. Pra não correr o risco de... Depois cair, né? Ó. Agora, vamos reservar... Esta base, tá? Reservamos. Vamos fazer o nosso... Principal laço, né? O nosso laço principal. Eu vou pegar aqui o meu de sessenta centímetros e vamos dobrar ao meio. Tá? Vamos dobrar ao meio. E vamos marcar. Marca bem aqui assim, ó. Deixa bem marcadinho. Tá? Ó, marquei. Agora, eu vou pegar uma ponta e vou fazer o seguinte. Eu vou dobrar e vou marcar também. Só uma ponta, tá? O outro lado não precisa. Marquei, ó. Vai ficar assim. Agora, eu vou pegar a minha... Cola de silicone e vou fazer o seguinte. Vou fazer um... Um quadradinho aqui, ó. De cola de silicone. Eu vou pegar aquela minha ponta marcada. E vamos colocar certinho ela aqui assim, ó. No meio. Tá? Quantos que eu vou deixar aqui? Pra saber que é o meu meio. Ó. Eu vou deixar dois centímetros, tá? Ó. Dois centímetros. Certinho no meio. Tá? É dois centímetros pra um lado e dois centímetros para o outro. Agora que eu fiz isso, eu vou pegar aqui a minha ponta de dez centímetros, tá? Esse lado aqui é a parte estampada. E esse lado aqui é a parte que não tem nada, né? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou virar ela descosta assim, ó. Com a parte que não tem nada. E vamos colocar certinho aqui, ó. Tá? Vamos colocar ele aqui certinho, ó. Desse jeitinho aqui, tá? Agora, eu pego a minha cola de silicone novamente. E vamos colocar a cola de silicone aqui, ó. Somente nessa parte... Branca aqui, ó. Tá? Só nessa parte aqui. Eu vou vir com o meu outro lado, ó. E vamos colar por cima aqui, ó. Certinho, ó. Tá? Desta forma. Ele vai ficar assim. Tá? Eu vou pegar e vou achar agora o nosso meio aqui desse laço, tá? Ó, vamos dobrar dessa forma. Dobramos. Bem certinho. E vamos marcar achando o nosso meio. Agora, ó. Ó, eu venho... E vou marcar aqui essa ponta, ó. Marque bem. Vou fazer a mesma coisa aqui com o outro lado, ó. Vamos achar. E vamos marcar. Tá? Ele vai ficar assim. Agora, nós vamos abrir. Já tem ali, ó. Certinho. O meio marcado. E aqui também está marcado, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar a minha outra parte, que é a parte do lacinho aqui de cima. Do gravatinha, né? Eu vou fazer o que? Eu vou dobrar. E vou achar o nosso meio. Vamos marcar. Agora, nós vamos vir com a nossa cola de silicone. E vamos colocar aqui em cima, ó. Certinho aqui em cima, tá? Vamos pegar essa outra parte aqui, que nós já marcamos no meio. E vamos colocar ela aqui certinho nesse meio, tá? Ó, coloca ela aqui certinho. Vamos tentar deixar aqui o mesmo, a mesma, o mesmo espaço desse lado. Nós vamos deixar desse outro lado aqui, tá? Tentar deixar bem certinho, bem retinho. Ele vai ficar assim. Agora, eu venho novamente com a minha cola de silicone. É por isso que eu faço tudo com a cola de silicone. Porque a cola quente, depois, no costurar, no alinhavar, ele vai ficar muito grosso e você não vai conseguir. Eu vou colocar aqui um pouquinho de cola aqui em cima. Ó, eu vou pegar aqui a minha parte, ó. Essa parte aqui. E vamos colocar certinho ali naquele meio ali, ó. Quero mostrar aqui pra vocês. Vamos colocar aqui certinho no meio. Tá? Tenta ajeitar e colocar, ó. Deixa eu mostrar aqui certinho, ó. Ele vai ficar ali, ó. Bem no meinho, tá? As marcas são tudo certinho. Eu coloquei aqui. Agora, eu venho, coloco mais um pouquinho de cola aqui em cima. Pouquinha coisa. Eu venho com a minha outra marcação. E vou colocar marcação com marcação, ó. Certinho. Porque daí, o laço não tem o perigo de ficar torto, tá? Olha, ele vai ficar assim. Agora, eu vou pegar essas minhas duas pontas aqui, ó. E vou fazer o seguinte. Vou botar um pouquinho de cola aqui em cima. Dessa marcação. Dessa marcação. Eu vou pegar uma ponta e vou levar ela aqui pra trás, ó. Deixando, ó. Ali, quero mostrar aqui pra vocês. Vocês tá vendo aqui a minha marcação? Então, eu passei um pouquinho da minha marcação, ó. Tá? Agora, eu venho com o meu outro lado e faço a mesma coisa. Passo um pouquinho da marcação, ó. E coloco ali. Ó, vocês vejam aqui que aqui tá a minha marcação. E olha ali, ó. As duas fitas, ó. Eu passei um pouquinho só, tá? Ele vai ficar assim. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos alinhavar. Ó, vamos começar aqui de baixo, tá? Pra cima. Vamos dar aqui, ó. Primeiro pontinho. Um. O segundo pontinho, você já vai pegando mais aqui assim, ó. Tá? Dois. Três. Quatro. Cinco. O quinto, você já vai pegando mais aqui, quase aqui no final, tá? Cinco. E o sexto, você vai dar aqui fora, ó. Seis. Seis pontinhos, tá? Ao total. Ó, ele vai ficar assim, ó. Vou mostrar aqui do outro lado pra vocês verem. Seis pontinhos, tá? Agora, nós vamos... Puxar, ó. Franzir, né? Vamos franzindo. Depois, a gente arrumar o laço, tá? E vamos dar aqui, ó. Uma. Duas. Três voltinhas. E vamos arrematar. E vamos arrematar. Vou cortar aqui. Ó. Você já pode ir ajeitando o seu lacinho. Olha só, que gracinha, gente. Que tá ficando esse nosso laço. Agora, eu vou pegar e vou cortar aqui essa pontinha aqui, ó. Eu vou fazer ele arredondadinho, bem de leve, tá? Ó. Faça aí do jeitinho que você achar melhor. Eu quero ele desse jeitinho aqui. Vamos selar. Ó. Vai ficar assim. Agora, nós vamos colar a nossa base. Pegar aqui a minha pistola de cola quente. Eu vou colocar um pouquinho de cola aqui em cima, ó. E vamos colocar o nosso laço bem centralizado aqui no meio. Vamos esperar secar um pouquinho. Eu achei que ficou muito legal essas cores, olha só. Agora, vou pegar o meu biquinho de pato já encapado. Eu já tenho vídeo aqui no canal, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vamos lá. Olha só, fica muito perfeito o acabamento. O link tá aqui na descrição, tá? Vamos virar aqui, colocar um pouquinho de cola quente aqui atrás do nosso biquinho de pato, ó. E vamos colar aqui atrás. Ó. Vamos esperar secar pra nós fazer o acabamento final. Agora, eu não sei se eu faço com azul. A parte aqui de dentro. Olha, o que que vocês acham? Ou se eu faço com amarelo? Eu acho que eu vou fazer com amarelo. Vou pegar aqui, vou botar um pouquinho de cola aqui em cima, porque como eu vou colocar o meu aplique, então pode começar aqui por cima, tá? Ó, colocou aqui. Vamos esperar secar. E vamos levar aqui pra trás, ó. Segurando bem firme. Eu vou dar duas voltinhas, tá? Pessoal, se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreva. Já vai deixando aí seu like. Compartilha o vídeo com todos os seus amigos. E diga aí nos comentários o que você está achando desse laço. Esse laço é muito lindo. Eu gostei muito de fazer ele. Me diga aí nos comentários o que que você achou desse lacinho. Vamos finalizar aqui em cima, tá? Vamos ajeitar agora o nosso lacinho. Deixar ele bem bonitinho, né? Vamos tirar também as rebarbas aqui de cola quente. Porque faz toda a diferença, né? Vamos colocar, vamos colar aqui essa parte aqui, ó. E vai ficar assim. Agora, nós vamos finalizar com o nosso aplique. O aplique, eu colo com cola quente mesmo, tá? Porque essa minha cola quente aqui, esse meu bastão aqui, ele é muito bom. É do amarelo que eu uso. E, nossa, gente, cola muito bem. Então, eu uso a própria cola quente, tá? E não tem perigo de cair. Vem aqui em cima, ó. E vamos colocar a nossa bonequinha. Olha só que coisinha mais linda que ficou esse laço, gente. Nossa, eu amei. Vamos organizar aqui. Deixa ele bem centralizadinho, bem certinho. Olha só. Que coisa mais linda. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Deixe o seu like. E é isso aí, pessoal. Beijos, tchau. Até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.